Música 22 de setembro, sexta-feira, muito obrigada pela sua companhia, seja bem-vindo à edição do SC Notícias. É a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. E você vai ver Solidariedade, uma loja da cidade de Caratinga, foi afetada por um incêndio recentemente e realizou uma doação de produtos para instituições filantrópicas da cidade. Muitas roupas ali dentro, elas não foram queimadas, elas estão somente danificadas, com foligem, molhada. E em momento nenhum a gente pensou em outra coisa que não fosse doar. Então ela vai ajudar muito na obra do berço e atender as nossas crianças também, né? Então a gente ainda pode ver um sinal de esperança no mundo, nas pessoas, que em meio à tragédia ainda mostra um sinal de amor ao próximo. O que diz a Eco Rio Minas sobre os radares em trecho do perímetro urbano da BR-116 em Caratinga? Na cidade de Caratinga, bombeiros militares acionados para debelar as chamas em uma residência. Em contagem, após seis horas de trabalho intenso dos bombeiros, o incêndio debelado em uma vegetação, um lar dos idosos com 70 assistidos, precisou ser evacuado devido ao risco. As imagens do circuito interno de segurança mostram um homem quebrando uma porta de vidro de uma loja de Caratinga, na sequência furto e fuga. Atenção, a polícia civil informa a centralização de serviços administrativos realizados a veículos no UAI de Caratinga a partir desta segunda-feira. Ainda alguns serviços permanecem conosco, por exemplo, o serviço de vistoria continua ainda sendo feito aqui na regional, está indo um processo de transição que a tendência é que o serviço passe a ser terceirizado. Hoje a gente fala também sobre o início da primavera e tem a avaliação, a previsão do tempo com o especialista meteorologista Rui Brandos Reis. A primavera já começa com muito calor em todo o estado de Minas Gerais, principalmente na região leste do estado. Morre em um acidente de moto o empresário Simão Carlos, fundador do GV Folia. E mais, em operação da Polícia Militar em Manhuaçu, 26 motocicletas removidas e pessoas detidas por perturbação do sossego. Inauguração, Caratinga recebe uma nova cafeteria e chocolataria com produtos do sul do Brasil. Conheça hoje a Lugano Gramado. É para todos, porque a gente tem produtos aqui que são acessíveis e de vários, diversos produtos, desde o chocolate, desde o café e até mesmo o vinho, cervejas artesanais. Tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região que você acompanha a partir de agora. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal.